Manas que Viajam, um videocast feito por mulheres para mulheres que viajam por lugares e ideias. Juntas, vamos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem! Eu sou Nath Barbosa, sou nômade, moro vivendo pelo mundo. O meu último destino foi a Colômbia e eu gosto de trazer aqui Manas que Viajam, convidadas, suas pais, eu me conecto por aí. A convidada de hoje é uma delas, eu vou apresentar já já. Primeiro vou fazer a audiodescrição. Eu estou com o fundo de uma parede colorida, uma blusa amarela, pele branca, cabelo preto, olhos castanhos. A nossa convidada, que ela está com o fundo clarinho, uma blusa branca também, um cabelo loiro, óculos, pele branca e olhos verdes, bebê. Bem-vinda, amiga! É a Aleminha, você é presente, amiga. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou a Arlene, estou viajando há um ano e dois meses? Três meses? Só? Não é possível. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses sem parar. Eu esqueci que tinha tanto mais tempo. Não, um pouquinho. Assim, pouco sim, entre aspas. É muito tempo, mas, né? Me fala uma coisa, conta pra gente qual que é um dos seus principais valores de vida. Vou começar já lançando essa. Amor. Amor, felicidade, respeito, mas o amor acho que está no top. Eu me considero muito amor, tipo Oswaldo Montenegro, que metade de mim é amor e a outra metade também. Sim! Amor, em sânscrito, significa também aquilo que não morre. Então, amor, pra mim, está em primeiro lugar em tudo. Uma das primeiras lições que eu aprendi de vida, assim, que foi uma coisa que eu até apliquei logo quando eu caí na estrada, foi aquela frase da, eu acho que é da Frida, que fala, onde não houver amor, não se demore. E eu lembro que quando eu estava com você em Manaus, a gente viu essa frase num mural, na rua, num muro, você lembra? Eu lembro. E essa frase, eu acho que você até comentou dela também, é uma frase que a gente, tipo, tinha uma admiração em comum e tem tudo a ver e se aplica pra tudo. É um lugar que você está, é um lugar interno seu, às vezes é com uma pessoa que você não sente amor, um amor pro próximo destino. Vem tudo o coração, né, amiga? Eu acho que é, não é? Algo assim? Inclusive o coraçãozinho, né? Coração, pra mim, não posso ver um coração, eu lembro de amor, o coração transmite amor e amor está no coração e está tudo interligado, assim, pra mim. Você vai vendo o coração em tudo, até nas nuvens. Sim. Até no chiclete que caiu no chão e grudou na calçada. Tem tudo virou. Coração lá. Tem amor espalhado por tudo quanto é lugar, né? Que lindo. É isso. E aí quando você sente de amor, é isso, transbóvida e atrai. Exatamente. Você lembra qual foi a primeira viagem que você fez sozinha na vida? Lembro. Foi em 2019. Eu estava com aquela ânsia de sair de casa, de viajar, mas eu não tinha saído ainda só, né? Sempre viagens em grupo, família, namorado, marido, excursões. Mas eu tinha aquela ânsia, parece que a alma, o coração vibrava forte pra que eu saísse. E eu lembro que nessa época eu peguei o meu casinho e fui até de Santa Catarina, né? Porque eu sou de Santa Catarina, de Florianópolis. E fui até Gramado, Rio Grande do Sul. E, assim, né? Eu... Aquele medo, assim, de pegar a estrada, de pegar um lugar ermo, de ficar na estrada, de furar pneu, de... Nossa, uma imensidão de coisa passava pela cabeça, mas eu tinha aquela ânsia de ir e eu fui. Aí fui cantando, fui dirigindo, fui ali meditando, olhando cada coisinha e resolvi parar. Parei demais no caminho. Parei demais e anoiteceu. E tu não vai acreditar que, assim, desde o início, tudo que eu temia em enfrentar numa viagem sozinha, em seis horas, eu enfrentei. Eu peguei um calor, um calor incrível, em seguida nublou, ventou, choveu e anoiteceu. Coisa que eu não queria pegar a estrada à noite, né? Porque aquele medo de estar só. Só que como eu parei e estava feliz ali, só eu meditando e pensando em nada, esqueci do horário. O horário passou e escureceu. E aí eu, na Serra Gaúcha, chuva, chuva, que eu não enxergava nada. Eu fiquei feito um selo de para-brisa, né? Bem coladinha ali. E eu não enxergava nada, né? Nossa, os verdes e com chuva também. Sim, à noite. E Serra não tem acostamento. E é muita curva. Pensa. Peguei curva, peguei chuva temporal, não enxergava nada. Eu disse, eu não vou conseguir chegar a tempo. E nem com esse tempo e nem consigo parar. Então, na primeira cidade que eu vi a entrada, não lembro agora o nome da cidade, eu sei que na primeira que eu vi, eu entrei e procurei hotel, um lugar para ficar, uma pousada, né? A cidade era tão pequenininha que ela só tinha uma rua, né? Então, eu ia até o final e voltava e procurava e não achava. Não achava uma placa de hotel, não achava uma placa de pousada. Eu estava apavorada. Eu nem conseguia pegar celular para pensar e pesquisar isso lá na época. Desespero. O nervoso, o nervoso. Desespero, desespero. Até que eu respirei fundo, né? Parei numa farmácia e pedi informação ali, se alguém conhecia e tal. Aí me indicaram uma lancheria que ela, a moça de lá, ela alugava quartos. E aí fui até lá. Chegando lá, ela disse, estão todos lotados, está tudo cheio. A cidade pequenininha, né? Quase não tem hotel. E aí eu pedi, se ela conhecia um outro para mim indicar. Daí ela, tem aquele hotel ali no final da rua. Eu, gente, passei por ali três vezes e não vi. A gente está desesperada. Parece que tudo some da frente, assim, da vista. A gente não consegue levar o sudão. A gente não consegue ver, né? Sim. Até porque também tinha neblina. Neblina, chuva, escuro. Peguei todas, todos os climas em seis horas de estrada sozinha com o meu casinho. Mas aí encontrei o hotel, que eu já tinha passado na frente e não tinha visto. Entrei, paguei a diarinha, fiquei lá bonitinha, dormi, descansei. E agradeci, assim, como ninguém. Gente, eu consegui. Eu ultrapassei todos os obstáculos. Gente, eu acho que essa foi a melhor história de primeira viagem que eu vi depois de 26 episódios. Porque a gente, tipo assim, eu não sei. Nas viagens a gente enfrenta um montão de medo o tempo todo, né? Agora, enfrentar isso na primeira viagem sozinha, meu Deus. Não ir de uma vez em seis horas. Aham. E incrível que foram todos os climas. E tudo que eu tinha medo de enfrentar. Ou seja, foi para desbloquear de uma vez por todas. É inacreditável, mas é a mais pura verdade que isso aconteceu naquele dia. Eu fiquei desesperada, eu suava frio. Principalmente quando eu estava sendo um selo de parabrisa ali, grudadinha. Que a sorte que tinha um caminhão na minha frente. Que bom que ele está ali, né? Porque daí o caminhão vai devagarzinho e ninguém fica atrás de mim querendo me acelerar, né? Olha só. Até porque não tinha como ultrapassar. Então, aquele caminhão na estrada, naquele momento, foi a minha salvação, assim, naquele dia. Que massa. Eu tremi, tremi feito vara verde naquela noite. Eu imagino. Mas foi uma superação, sabe? Foi depois, assim, tão gratificante. Nossa, Arlene, tu conseguiu! Tu enfrentou os medos, tu superou! E aí, a partir daquilo... Ah, claro. Aí, no dia seguinte, acordei, tomei aquele cafezinho da manhã, aquele banho gostoso. Peguei minhas coisinhas e consegui chegar em Gramado sozinha. Faltava mais algumas horinhas e foi. Sim, e foi muito bom. Dali surgiu a vontade de não parar mais de viajar, né? Aquilo ali foi o despertar. E tudo! Foi, foi maravilhoso. E aí, então, depois, você já começou essa saga do ano e meio ou não? Qual que é o intervalo de tempo? Qual foi a sua última viagem, digamos? Sim, aí teve um intervalo de 2019. Daí veio a pandemia, né? Em seguida, ali, 20. Aí fiquei 20 em casa. 21 teve uma outra viagem solo. E aí eu fui para a Bahia. Aluguei uma kitnet por lá. Fiquei dois meses. E de lá eu fui para Aracaju, onde eu te conheci, lá no hostel. E foi, aí sim. Porque, assim, Aracaju já era um sonho meu de conhecer, né? Eu sempre tive, assim, aquele desejo. E aí chegar lá e encontrar pessoas maravilhosas que renderam para a vida, né? Que tu é uma dessas. E o Carlos, lembra do Carlos? Lembro demais, lembro demais. O Carlos e teve mais um. Sim, o Samu que eu levei para a vida também. O Carlos, eu acompanho ele no Instagram, mas a gente não se fala tanto. Você, tipo, de Aracaju foi mais, mais, mais. Se encontrou depois em Manaus, né? Então, aí começa a saga pelo Brasil, que foi esse um ano e meio. Aí, não, aí 21, tá. Conheci Aracaju, voltei para Bahia, voltei para Florianópolis e fiquei até 22. Então, eu saí de casa 4 de agosto de 22. Eu estava naquela ânsia também. Aconteceu igualzinho em 2019. Aquela vontade que tu não sabe de onde vem aquela coisa, assim, vai, vai. Mas vai como, né? Tu fica pensando de que jeito, vou fazer o quê. Então, eu tinha várias ideias. Ir de carro de novo. Queria vir pelo Brasil de carro. De ônibus, né? Uma mochilinha, ônibus, avião. O que eu vou fazer? Como que eu vou? E aí, eu decidi, não vou de carro, não. Vou de ônibus. Aí, a primeira passagem foi de avião, que eu fui para Mato Grosso do Sul. Eu fui de avião. E de lá, eu comecei a ir de ônibus para os outros estados. Eu não planejei, tipo, agora eu vou conhecer o Brasil. Não. Eu fui fazer uma viagem para o Mato Grosso do Sul. Depois, eu já estava agendado que eu iria para São Paulo para realizar um trabalho. E depois, eu ia para o Espírito Santo para realizar uma peregrinação. Isso aí estava no pacote, né? Planejado. No caminho, o trabalho não rendeu. A peregrinação aconteceu. E de lá, eu disse, agora que eu estou aqui, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu quero conhecer todas as capitais. Eu quero pisar em todos os estados. Gente, vocês escutaram? Vocês escutaram, gente? Não estava planejado conhecer o Brasil inteiro. Essa mulher percorreu todos os estados do Brasil. Meu Deus do céu. E não estava planejado, porque eu ia perguntar isso. Eu, de fato, não sabia se era uma coisa assim que você sonhava. Não. Foi assim, agora quer saber? Estou aqui? Eu vou fazer isso. E foi, né, amiga? E cumpriu, né? Foi. Até o Acre, Amapá e todos, 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 todinhos. Todos os estados. Assim, tinham alguns estados do Nordeste que eu já conhecia. Mas o Norte, eu nunca tinha pisado. Aí surgiu um convite legal para conhecer Manaus. Aí eu disse, olha, viajante tem um lema. Não convida que eu vou e não oferece que eu aceito, né? A gente é assim. O convidou, a gente está indo. Exatamente. O convidou, a gente está aceitando. E aí, eu olho lá, tu está em Manaus. Eu não acredito. Agora mesmo é que eu vou. Foi depois de quantos meses? Depois de... Foi depois de um ano que a gente se conheceu em Aracaju, né? É. Aham. Quando eu te vi lá, eu disse, não vou nem pelo convite que foi feito. Eu vou pela Nath, que já está lá. Já passo o meu aniversário, comemoro junto e foi tudo. Foi tudo. Foi um presente que eu me dei naquele ano, no ano passado, assim. Ah, que lindo. E a gente fazendo voluntariado lá em Manaus juntas. A dona nem ficava no rosto, a gente dominava aquele rosto. Eu com muito amor sempre, cuidando de tudo com carinho, com cuidado. Que legal. Foi top. Nossa, só tinha gente voluntária. O quê? A Nath não parava, só varrendo, limpando, organizando. Dá um chique de limpeza de vez em quando. Não é? A dona Val, tão querida. Ai, carrega ela no coração, assim. Ela acompanha as coisas até hoje. Também. Muito fofa. Maravilhosa. Muito fofa. Sim. Amiga, você falou esse negócio dessa ânsia de fazer, de sair e tal. Você conseguiu dar um nome, assim, pra isso? Ou entender esse sentimento? Alguma coisa que te motiva nas suas viagens? Nas minhas viagens? Você acha que tem alguma coisa? O amor? O amor me motiva. O amor, o desejo pelo desconhecido, por desbravar, pelo autoconhecimento. Porque a gente aprende muito nas viagens, né? A gente se conhece muito. Então, isso acaba me motivando mais e mais, assim. A cada passeio, a cada viagem. O que eu vou encontrar lá na frente? Que lindo, amiga. Amei. Sim. Isso mesmo. Tem alguma coisa que você faz pra organizar os seus rolês? Você é mais de planejar? Você é mais de sentir? De deixar fluir? Ou tem alguma coisinha que você faz ali que é imprescindível? Eu, quando tô... Por exemplo, hoje eu estou em Maceió, né? Então, se eu quisesse sair daqui hoje pra ir pra algum lugar aqui que me despertasse interesse, por exemplo, eu iria pesquisar no Google lugares de hospedagem próximo dos pontos turísticos, né? E aí eu ia ver aquele que é mais em conta economicamente, óbvio, pro meu bolso, né? E o que estivesse mais próximo de atrações, assim, que eu pudesse fazer. Porque, na verdade, todos os passeios e tudo que eu conheço é a pé, né? Eu gosto de caminhar, então eu pouco ando de ônibus, Uber, táxi. Só quando é muito longe, eu quero muito conhecer. Então, eu faço essa pesquisa antecipadamente, mas não muito antecipadamente também, né? Geralmente, de um dia pro outro, já pesquiso ali rapidinho. E aí vejo ônibus, o que que tá mais barato? Porque, às vezes, a passagem de avião é mais barata, às vezes não compensa, às vezes é melhor ir de blablacar, dependendo do lugar, se é mais próximo. Então, eu vou fazendo esse tipo de ajustes, assim, o que que é mais viável e financeiramente mais tranquilão pro meu bolso. Mas não costumo fazer com antecedência, não. É sempre... Não planejo. Os rolês pelo Brasil, então, foram todos fluidos também, né? Quando você sentia de ir pra ir pro próximo destino, aí você olhava ali e pá. E foi, e tudo... Sim. Quando virar fluido, continua fluido, e flui, mais ainda. Tem lugares que eu chegava e eu, nossa, aqui eu quero ficar... Nossa, Manaus eu fiquei três meses, né? Já no Acre eu fiquei quatro dias, acho, não muito mais que isso, quatro, cinco. Sabe? Então, dependendo do lugar onde não havia conexões com pessoas, eu ficava menos tempo. Agora, quando eu criava essa relação de conexão com pessoas, com o lugar, porque o lugar também conta, né? Manaus eu tive muita conexão com o lugar. Quando eu cheguei no aeroporto, na época, assim, eu já sentia aquela atmosfera diferente. Então, já teve aquela conexão, assim, com o lugar, com a região, né? E logo em seguida com as pessoas no local. Então, fui ficando. Foi top. Agora, em outros lugares, assim, eu não conseguia ter essa conexão. Olha só que incrível. Eu fui para Porto Velho, conheci uma pessoa, não tinha conhecido ninguém, daí no hotel um rapaz veio falar comigo e tal, e a gente começou a fazer passeio junto. Ele era do Acre, não era nem de Porto Velho. Tinha ido para lá, para a trabalho. Daí, fiquei lá um pouco e tal, depois eu fui para o Acre, não conheci ninguém. Não me conectei com ninguém, sabe? É, mas doido. Então, no Acre não conectou, mas deixou para conectar com a pessoa do Acre, fora do Acre. Eu amo. É incrível. Amiga, além dessa coisa dos valores, das motivações, tem um tema que eu tenho trazido para essa temporada, para a segunda temporada do Manos que Viajam, que é a liberdade. Eu sei que tem várias formas de a gente sentir, buscar, encontrar a liberdade, de sentir livre, né? Para você, qual é uma das melhores maneiras de buscar ou encontrar a liberdade? No amor. Boa. Viajando. Viajando. Descobrando novo. É, é uma maneira, sim, incrível de a gente encontrar e estar. Tipo assim, eu me considero uma pessoa de espírito livre. E anseio sempre pela liberdade, né? Eu gosto dessa coisa de estar livre, de voar, de eu estou aqui agora, mas posso estar ali amanhã. Liberdade é uma coisa que, tipo, o que é a liberdade? Tem pessoas que acham que liberdade é poder ir e vir, mas se tu tem algo que te prende, tu não é totalmente, tu não está totalmente livre, né? Se, economicamente, tu não pode viajar, sair do teu lugar. Se tu é casado, não pode ir sozinha, tens que ir com alguém. Ou tu está trabalhando fixo num lugar. Então, é uma liberdade que não é uma liberdade. Eu me considero uma pessoa realmente livre, porque eu não tenho nenhum contrato de trabalho, eu não tenho nenhum amor que me prenda em lugar nenhum, assim, amor, que eu digo relacionamento. Meus filhos não são pequenos, são adultos, independentes, já tem a vida deles. Então, o que que me prende? Se eu quiser agora dizer assim, Nath, estou indo aí para... é Colômbia que tu está? Aham. Eu posso ir, entendeu? Eu sou livre para isso, eu tenho liberdade para fazer isso. Então, eu acho que liberdade é isso, é quando tu não é presa a nada, e que tu pode ir e vir na hora que tu decidir. Se tu para, ah, não posso porque não tenho grana, ah, não posso porque tenho filhos, porque tenho marido, porque tenho uma casa, ah, tu não é livre. Sim, e eu acho muito lindo isso, porque cada pessoa sente a liberdade de uma forma, e pode sentir, que até isso está dentro do conceito. Na primeira temporada, por exemplo, um dos primeiros episódios, eu entrevistei a Dani, do Pegadas de uma Viagem, o blog dela. Ela é casada e ela faz viagem sozinha, viu? Livre. Eles têm um acordo, ela é livre nesse sentido, né? Então, assim, eu acho tão legal quando eu vejo umas histórias assim também, né? Sim. Então, para mim, liberdade é isso. Eu vou pensar agora, amanhã, eu vou embora daqui, eu juntar minhas coisas e ir embora, porque nada me prende. E é tanta coisa que pode, de fato, prender a gente, impedir a gente de realizar as coisas que a gente quer, né? E soltando isso, de pouquinho a pouquinho, é transformador. Sim, é libertador. Na verdade, até nossas próprias emoções, sentimentos, acabam nos prendendo também, né? Os nossos medos. Muita coisa dentro da gente não nos deixa totalmente livres para realizar o que a gente quer por causa de algum preconceito, de algum padrão limitante, né? De alguma coisa que nos prende aqui dentro que a gente não consegue libertar. Liberar geral. Uh, voar. Uh, joga. E aqui, eu tenho um outro tema que eu tenho trazido também, que é sobre o que a gente deixa por onde a gente passa. Eu queria te perguntar, o que você mais gosta de deixar por aí? Por onde você passou? Por onde você tem passado? A minha marca registrada qual é, Nath? Qual é? Amor! É incrível que eu realmente deixo isso, eu falo assim, com propriedade, porque vários amigos de todos os lugares acabam me mandando, depois que a gente se conectou nos lugares que eu passei, me mandam WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram, olha aqui o que eu vi e lembrei de ti. Daí manda assim, uma folhinha de coração, aí manda um coração na nuvem, ou um coraçãozinho que viu no chão, sabe? E aí manda para mim. Então é isso que eu deixei falar. Eu sempre lembro de você também, quando eu vejo pena, eu sei o que menos de você. Ninguém vai entender, gente, piada interna, será que a gente explica? É segredo, quem quiser vai ter que descobrir quando encontrar com a Leninha por aí. Boa, boa. Tem uma coisa que você deixou muito marcada em mim, em Aracaju. Nossa, eu acho que eu já te contei. Mas foi que eu estava no inicio da minha viagem também, da minha vida nômade, do meu estar nômade, lá em Aracaju, porque eu tinha passado pela Bahia, fiquei acho que uns seis meses na Bahia, e aí fui para Salvador, fiquei um mês em Salvador também, sinalizando a Bahia em Salvador, né? E fui para Aracaju. Eu não tinha, tinha zero expectativas para Aracaju, eu estava pensando, inclusive, em pular, mas eu pensei, gente, não, tá aqui, bora dar uma chance para Aracaju, né? Diferente de você que estava ali, tipo, sonho em conhecer, olha que doido, né? E... E lá, eu lembro direitinho, um dia que a gente saiu para almoçar, a gente pediu, não sei o que lá de camarão, e chegou no final, na hora de pagar, a conta falou assim, eu pago. E eu, não, eu pago. E eu, não, e eu, não, eu quero. Eu, não, amiga. E aí, você foi, e teve até que falar mais alto comigo, assim, tipo, mais duro. Eu vou, eu quero te dar, eu quero pagar esse almoço para ti. Aí, eu fiquei assim, e aí, eu levei aquilo para mim, fiquei pensando, eu não sei se eu cheguei a comentar com, sei lá, em Aracaju mesmo, ou depois, sobre esse meu desequilíbrio do dar e receber. Ah, sim. Porque essa coisa do viajante que aceita, e do viajante que recebe com amor, eu tinha um trem ali, ó, que está relacionado com um monte de outras coisas minhas, pessoais, que fez parte no processo de auto desenvolvimento, sobre receber, receber com amor, sabe? Que a gente vai, se a gente abre espaço para receber, tanta coisa acontece. E aí, eu levei aquilo ali para sempre, e foi muito importante você ter sido dura, e eu digo, não, deixa eu te dar esse almoço. Aceita que dá menos? A sua aceita. Exato. Fazendo isso, muitos portais vão se abrindo, coisas incríveis vão acontecendo, né? Porque nada chega para a gente do nada. Nada chega do nada, é bom, né? Mas é, só chega aquilo que a gente está precisando. E viu? Nos conectou, nos conectou, tu estava precisando trabalhar ali internamente. Total. Aqui na Colômbia, o pessoal fala assim, eu quero, puedo, e não tenho medo. Eu quero, eu posso, e não tenho medo. Quero fazer tal coisa. Aí, se a pessoa falar, não, 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 não preciso, quero, tranquilo, e não tenho medo. Ah, que lindo. Vou adotar esse ditado. Exato. A gente tem que caminhar, a gente já está caminhando para o finalzinho, tá? E, nessa pegada do deixar, vamos deixar alguma coisa para, para as manas, para os manos, para todo mundo que for ouvir, assistir a gente. o que você deixaria de mensagem, conselho, dica, o que flui do seu coração? Do meu coração, do meu coração para o seu coração, nunca deixe de sonhar, porque sonhos são para serem realizados. e não deixar de comemorar cada conquista, cada pequenininha que seja. Comemora, comemora, eu comemoro cada coisinha pequenininha que eu consigo, é meu, para ti pode não ser nada, mas para mim é grandioso, eu consegui. Sim. Então, vamos lá, abre um vinho, toma uma cerveja, dança, sei lá, comemora, vibra, agradece aquilo que conseguiu, porque é uma conquista. sim. Tão importante, muito importante. Muito. Amei. Amei. Eu vim para essa entrevista, eu vim com aquele sentimento que eu estava quando eu saí em 2019 com o carro, sozinha, de novo, porque a gente tinha feito aquela que não deu certo, que travou. A Nath me obrigando a me expor aqui, nesse momento. Eu assim, meu Deus, como assim? Agora ela mudou, agora é diferente. Ai, gente, mas, foi brilhante. Foi melhor do que o outro. Não foi? Fluiu. Foi daqui, foi com muito amor. Eu falo para vocês que esse projeto me nutre, e é uma coisa que explode tão de dentro de mim, que impacta as manas que vêm, que vai impactar as manas que escutam a gente também. Porque às vezes eu estou brocochou, às vezes quem eu vou entrevistar está meio brocochou, mas a gente parece que assim, essa força feminina que nos nutre, nos expande, é muito potente. Transborda, né? Transborda. Que prazer te ter aqui, amiga. Eu amei. Eu vou deixar o espaço aberto para você também falar de algum projeto, alguma coisa que você quiser divulgar. Seu Instagram, não sei. Fica livre. Telefone para contato. Teve uma convidada uma vez que ela falou, ah não, amiga, meu Instagram é privado, não sei o que, eu não tenho nenhum contato para deixar, não. Aí eu fui e brinquei com ela, foi a Bia. Gente, quem quiser saber mais da Bia, vai ter que dar sorte de encontrar ela na estrada. Se alguém quiser alguma dica, porque às vezes se identifica com a pessoa que está aqui e tal, precisar de alguma informação, alguma dica, a gente dá. Por que não? A gente faz essa troca, né? Estamos aqui para nos ajudar, estamos todas no mesmo barco, não é a verdade? Eu só espero que tenham gostado e para mim foi uma honra poder estar aqui juntinho contigo, te rever, conversar de novo, te olhar, assim. Então, para mim foi muito grandioso, assim, muito gratificante. Me sinto muito honrada, inclusive, pelo convite. Amei, eu me sinto honrada também pela sua participação. Foi muito bom matar a saudadinha. A gente acaba reconectando com as coisas que a gente viveu e foi muito massa. Eu vou perguntar em off, então. Está sem projetos de yoga? Online eu não estou dando e presencial só dei uma aula, assim. Mas acho que em breve eu vou começar a deslanchar de novo e aí eu coloco para funcionar. Porque o yoga é vida. O yoga é tudo. E meditação tem feito? Você tem meditado? Sim. Isso é bom também. Maravilhoso. Então, através dela que vem todos os insights. É bem... Todas as respostas. As respostas. Para mim funciona assim. E eu vejo que quando eu estou ali num movimento demais e não faço, minha cabeça está com muita coisa, pensamento. Eu passei por um processo recente, assim, de ter muito movimento, pouca qualidade de sono e não estava meditando. E aí, nossa! Tomada de decisão... Ficou horrível. É. Como influenciar. Tomada de decisão o tempo todo. Sim. Eu também retomei agora. Eu estava... Eu fiquei um mês sem praticar e eu senti muita diferença. Tanto no corpo, na mente e espiritualmente, sabe? E agora aqui, já estou quase um mês, eu voltei assim, nossa, como tudo flui naturalmente. Como as respostas vêm, como os insights, como tudo, sabe? Volta assim... É maravilhoso. Não tem... Não tem nada melhor que o yoga. Maravilhosa. Bom, gente, este episódio, ele vai estar disponível no nosso canal oficial do Manos que Viajam, que é um projeto que eu faço com a Máfer Teixeira. Chegou um cachorro aqui. É um projeto que eu faço com a Máfer Teixeira no nosso canal oficial do Spotify, Manos que Viajam. Tem um programa lá no podcast, videocast. Mas eu também disponibilizo o episódio no meu canal do YouTube, NatNomad, com D mudo, Manos que Viajam. E tem uma newsletter no Substract, para quem quiser assinar, eu mando um textão, às vezes umas fotos, uns vídeos, dou uma aprofundada no que eu conversei e nos insights que eu tive em cada episódio. Quem quiser ir lá conferir. E é isso. Muito obrigada. Amei. Amei também. Beijo grande no coração. Beijo grande, com muito amor.